Alô você que conhece nosso canal Minicomários do Brasil, está sempre conosco aí, seja bem-vindo a nossa comunidade. Meus amigos, hoje eu vim até aqui um dos braços de mar da cidade de Joinville, que é justamente onde a gente e muitos moradores aqui da cidade não imaginam que tem esse lugar aqui. Agora vamos pegar um lugar que muitas pessoas que conhecem, elas vêm até aqui para poder curtir um pouco desse pedacinho da natureza que as pessoas não conhecem. Vão começar a conhecer agora, bem-vindo o nosso canal. Aqui pessoal, é uma draga, essas barcações aqui, elas são usadas para poder transportar o pessoal aqui de Joinville até o outro lado lá da cidade, que seria a cidade de Itapuá, que é um lugar realmente paradisíaco, um lugar maravilhoso. E eu vou trazer para vocês algumas imagens aqui, talvez inéditas, que agora vão afetar um pouco mais famosos o lugar, justamente porque muita gente não conhece. Aqui é um mango, as pessoas vêm aqui buscar caranguejos, outros, para seri também, para consumo e para venda. E aqui estacionado tem uma balsa aqui, não sei se está em manutenção, mas ela é administrada por uma empresa terceirizada. E a gente vê que existe bastante espaço aí para as pessoas poderem, com segurança, fazer toda a travessia. E a gente está aqui nesse espaço aqui, muito bonito por sinal. Cercado de montanhas, cercado de verde. Olha aqui o que está acontecendo, uma natureza realmente que ainda não foi tocada pelas indústrias, pelas indústrias. E aqui bem na nossa frente tem a balsa ali, se vocês estão conseguindo ver, a balsa está vindo lentamente ali para encostar com o meu cantor, trazendo o pessoal que está voltando dessa região ali, que é um pouco mais afastada dos grandes centros. E ali onde vocês estão conseguindo visualizar agora no vídeo, ali fica a cidade de Itapuá, como também a Vila da Glória. Que eu acredito, se eu não me engano, é administrada pela Prefeitura de São Francisco do Sul, que é uma cidade que fica à direita, aqui no fundo. E aqui a gente percebe a balsa ali, usada, bem lentamente. É uma paisagem, tirar o fôlego, justamente porque a gente está acostumado a não ver isso, porque a gente vive na cidade. E, infelizmente, não tem investimento ainda necessário. E aqui a gente percebe que a gente conhece ruídas, esses lugares aqui. Pode ter... Não, não tem qualquer forma, mas trabalham aí com a gente aqui, bacana, porque a família não vinha desse lugar, desse lugar. Eu fiz um vídeo anterior mostrando como chego aqui, o caminho, tá? Ali na frente, se eu não me engano, eu não entendo muito de geografia, mas a gente está aqui sempre, que a gente consegue identificar. Lá na frente fica a BR-101, bem como a cidade de Garuva, mais ou menos por ali, onde está, eu estou apontando para vocês. E não adianta só falar, eu acho que vocês têm que ser convidados aí. Vocês que estão morando aqui em Juizinho ou de outras regiões, virem aqui conhecer. Aqui tem uma região bacana, muitas famílias moram aqui, inclusive famílias incendinárias, que estão aqui há muitos anos. E vocês podem vir aqui conhecer. Existem quiosques aqui, existem parquinhos para a criança poder ficar se divertindo um pouco. Claro que a gente está com essa situação aí sanitária no país, no mundo inteiro, mas com os devidos cuidados, vocês conseguem vir a ter todas as precauções necessárias. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse vídeo de hoje é tomado para vocês um pouco dessa maravilhosa paisagem aqui de Juizinho. E aqui a gente consegue ver o pessoal recuperando para alguém embarcar. Vocês estão vendo, legal, o pessoal tem aqui, vocês pagam, atravessam, tá? E o preço aqui eu acabei de me informar, eu tinha falado no outro vídeo que era R$25,00, mas não é isso. Está na faixa de R$19,00. Para vocês poderem desfrutar. Esse braço aqui, travessia, eu acredito que ele envolve aí na faixa de 2 km. Não, acho que ele chega a 2 km de travessia. A balsa está vindo aqui, já no sentido de encostar. Olha só que legal. A balsa está vindo no sentido de encostar aqui. E daqui a pouco a gente vai estar passando aí, eu vou estar finalizando o vídeo, para não incomodar as pessoas que vão estar passando com os carros aqui. E é isso aí pessoal, vim aqui conhecer, vale a pena, é muito bonito o lugar. Eu estou aqui realmente, ganhei o dia, porque a gente acaba respirando um ar novo. Tá? Eu vou chegar um pouco mais para ali, para mostrar para vocês a outra balsa que está aqui parada. Essa outra balsa que está aqui parada, o nome dela é O Grito. Um nome bem próprio aí, para um lugar que só existe silêncio, paz e calmaria. E assim, ó, a gente consegue ver muita fauna misturada com a flora aqui, muito viva. Lá embaixo existe uma draga que, se eu não me engano, uma das explorações aqui da cidade de Juniville, e de São Francisco, é a exploração de areia. Eles tiram a areia do rio, né? Então a gente consegue ver ali, uma draga lá embaixo, fazendo a coleta lá da areia. E aqui, já bem na nossa frente, a gente está vindo, está vendo a balsa, conhecida também como ferro e bote, né? E aí, em alguns lugares, trazendo aqui para nós as pessoas que estão vindo aí. Legal, né? Se você gostou desse vídeo, aproveite para dar um like, apertar aí no joia, né? Ativar o sininho. Olha só que legal, que visão, pessoal. Eu acho que é o único canal que vocês conseguem ver. Essa maravilha aí, para vocês poderem desfrutar. Muito bacana, viu, pessoal? O pessoal está vindo ali, já ficando meio já de olho na gravação, mas aí o pessoal todo vai sair no canal aí, eles vão participar aí com vocês aí no vídeo, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por estar sempre comigo aí, assistindo os vídeos, fazendo o canal cada vez mais crescer. E olha só que legal. Leva na faixa de 10, 15 minutos, para poder, essa balsa, fazer essa travessia aí de... lá da Vila da Glória até aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal, para assistir os vídeos. Até o nosso próximo encontro.